Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Ramaz. Que vergonha. Eu não vim aqui atacar o Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Preste atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021. Eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 2021, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escute, escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no Executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição para não permitir intromissão no Executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apazigou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele, caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, escutem, o procurador-geral da República, doutor Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém. Não reclamou de ninguém. Não atacou Alexandre de Moraes. não atacou Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes poste. 22 milhões de reais. O número do PL. Agora, eu vou parar a história. E nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB, de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB, de Alexandre de Moraes, entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. O PSDB de Alexandre de Moraes não foi multado. Era um direito constitucional questionar a eleição. Eu vou correr com a história. Bolsonaro, calado, foi embora para a América sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros, que nós não concordamos, quebraram em Brasília. Começou, então, a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. Dez dias antes, ele foi avisado que ia ter Baderna? Outra pergunta. Cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela Baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada? O GSI e a Bin informaram a Lula e outra. Escute, brasileiros, por que o chefe do GSI, general Gonçalves, por que Alexandre de Moraes não mandou prender ele? Por que ele não foi indiciado? Por que se foi golpe, ele foi a favor do golpe? Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário. Tem arma? Tem bomba? Tem planejamento mal? Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo católica que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista. E o procurador, o procurador, o procurador, o procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014, o prédio da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi pichado. O MST, em uma rede social, disse, fomos nós. Não foram chamados de golpistas. Não aconteceu nada. Outra, o deputado Vadir Damus, do PT, disse, tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. Escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional. 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa, se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos. 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe. Nem de golpista. Manifestantes. 2017, o PT, o PT, invadiu o Congresso Nacional. Quebra, quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017, tacaram fogo. Tacaram fogo no Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes. Dona de casa. Idosos. Jovens. Que estavam em frente ao QG do Exército. Desde que Bolsonaro perdeu a eleição. Sem fazer nada. Viraram golpistas. Escute. Escute. Para você ficar estarrecido. Em junho. Junho. De 2018. José Dirceu. Que pegou 30 anos de cadeia por corrupção. A segunda turma do STF liberou. Agora, pasmem. Preste atenção. Em outubro de 2018. José Dirceu disse. Tem que tirar o poder do STF. Olha o que que ele fala. Olha o poder judiciário. Tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora, escute aqui, gente. Lula não foi julgado pelo STF. Porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância. Ele perdeu na segunda. Ele perdeu na terceira. E pasmem. O Supremo Tribunal Federal. Não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro. Ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra. E quero que vocês pensem. A imprensa pense. Deputados, senadores e governadores. Pare para pensar. Um Estado democrático de direito. Como Estados Unidos. Alemanha. França. Itália. E vai por aí afora. Ninguém tem medo de falar em manifestação. Ninguém tem medo de expor. Seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar. Senador com medo de falar. Brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Agora, minha gente. Agora, minha gente. Escute isso aqui. Escute. Alexandre de Moraes disse. Que a extrema direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado. Ele não tem que combater nem a extrema direita, nem a extrema esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse. Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha. É uma afronta ao povo. Eu quero dizer. Sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo. Todos nós. Temos que nos submeter ao povo. Eu vou terminar a minha palavra e vou orar. E vou dizer uma coisa para vocês. Toda essa engenharia do mal. Toda essa maldade. Contra Bolsonaro. Covarde. Ao arrepio da lei e da Constituição. Mas, presidente. Você com Deus é a maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você. Algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você. Mas, vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem. Você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem. Não vai ser para a tua destruição. Mas, para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram. Pastor. O senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo. Quem está do lado da verdade. Da justiça. Defendendo. A maior perseguição. Política. Da história. Do país. Messias. Jair. Messias. Bolsonaro. O maior perseguido político da nossa história. Tem medo de ser preso. Ter medo de ser preso. Por defender a sua liberdade. E a liberdade do povo brasileiro. É honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Vergonha. Vergonha. É se calar. Vergonha. É se esconder. Vergonha. É fugir. Eu termino para orar. Citando um texto da Bíblia que me move. Hebreus 13, 6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Deus nos livre desses homens maus. Eu sou desafinado. Mas eu vou terminar antes de orar. Cantando um pedacinho do hino da independência. Brava gente brasileira. Longe vá. Temor serviu. Ou ficar a pátria livre. Ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre. Ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez. Brava gente. Eu vou levantar uma oração. E nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Mãe Paz. E nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. É o primeiro passo que se desenvolveu o kafe. Bem-feira. 10 anos para a a nação. E eu vou levantar um pedacinho dovos. Mas eu vou levantar um pedacinho do país. Se retherecer de um pedacinho do Estado, é o tempo todo. Eu sou Redfin a Comprvação. Eu vou levantar um pedacinho do país. Che applause. Eu sou Cpan Honey House. Peixa a pátria.